Pessoal, bom dia! Nós iremos resolver os exercícios referente ao dia 31 de 3 de 2020 sobre sistemas lineares. Na primeira questão, eu pedi para vocês resolverem utilizando o melhor método que vocês acharem conveniente, ou de substituição ou método da adição. A letra A, eu achei mais conveniente resolvê-la pelo método da adição, porque eu tenho aqui na primeira equação linear negativo y e tenho aqui na segunda positivo. É só eu multiplicar aqui por 2 que eu vou conseguir cortar os valores de y. Então, multiplicando somente a primeira por 2, eu vou ter 2x vezes 2, 4x, menos vezes mais, menos. y vezes 2, 2y, que é igual a 6 vezes 2, 12. A de baixo permanece igual, consegui cortar aqui os valores de y, sobrou, então, eu vou somar, porque é o método da adição, as duas equações. Então, ficou 4x mais x, 5x, que é igual a 12 mais 8, 20. Logo, x é igual a 20 sobre 5, x é igual a 4. Encontrei o meu valor de x. Agora, eu vou escolher em uma das duas, para poder substituir esse valor de x e encontrar o meu valor de y. Eu escolhi essa 2 aqui, ó, tá? Para encontrar. Eu acho ela positiva, eu acho ela mais bonita, então, eu vou substituir o valor de x aqui, certinho? Pegando ela, x mais 2y é igual a 8 e substituindo o valor de x, que é 4. 4 mais 2y, que é igual a outro. Passando o y para o primeiro membro e tudo que não tem y para o segundo, fica 2y é igual a 8, menos, o 4 está positivo, passa para o segundo membro negativo. 2y é igual a 8 menos 4, 4. y é igual a 4 dividido por 2, y é igual a 2. Logo, meu conjunto solução, o valor de x e y vai ser 4 e 2. Letra B. Na letra B, eu também achei conveniente utilizar o método da adição. Aqui, nós já temos um positivo e um negativo. Os y aqui, ó, dá para cortar. Então, eu vou usar o método da adição, certo? Utilizando o método da adição, eu já cortei direto, não precisou multiplicar por nada os y. Cortando, eu vou somar, porque é método da adição. x mais x, 2x, que é igual. Menos 5 mais 7 é igual a 2. x vai ser igual a 2 dividido por 2. x é igual a 1. Agora, substituindo o valor de x, que é igual a 1. Na segunda, porque eu achei ela mais bonita, positiva, né? Não vai me dar tanto trabalho. Vocês têm que observar isso. x é igual a 1. Eu vou substituir aqui na segunda. x mais 2y igual a 7. No lugar do x, eu coloquei 1. Mais 2y igual a 7. 2y isolando o y é igual a 7 menos 1. 1 estava positivo no primeiro membro, passou para o segundo membro, negativo. 2y é igual a 7 menos 1, 6. y é igual a 6, dividido por 2. y é igual a 3. Logo, meu conjunto solução, o valor de x vai ser 1 e o valor de y vai ser 3. Meu conjunto solução é 1 e 3. Letra C. Também é conveniente resolver pelo método da adição, porque eu já tenho aqui negativo y e positivo y. é só cortar e fazer as demais operações. x mais x, 2x, que é igual a 5 mais 7, 12. Isolando o x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 2, 6. Logo, substituindo o valor de x, que é 6 em 1. Eu acho que peguei essa daqui para vocês verem que eu também posso pegar a primeira equação, tá? x menos y é igual a 5. No lugar do x, eu substituí 6 menos y é igual a 5. Isolando o y, ficou menos y no primeiro membro, que é igual ao 6 que está positivo, passa para lá negativo. 5 menos 6, menos y é igual a 5 menos 6, menos 1, porque o maior é o 6. Então, prevalece o sinal do maior. O y está negativo, ele não pode. Então, eu multipliquei por menos 1. y é igual a 1, porque menos vezes menos é mais e menos vezes menos é mais. Logo, meu conjunto de solução vai ser 6 e 1. Número 2, pessoal. No número 2, ele falou, me deu a lei de formação de uma função polinomial, que é ax mais b, conhecidos f de menos 1, que é igual a 7, e f de 4, que é igual a 2. Determina o valor de a e de b. f de menos 1 é igual a 7. Logo, eu tenho a minha lei de formação, não tenho? O que vocês iriam fazer? Vocês teriam que substituir. O meu valor de y não é 7 e o meu valor de x não é menos 1? Então, eu vou só substituir. No lugar do x, eu coloquei menos 1. Está aqui o menos 1, certo? E no lugar de y, eu coloquei f de menos 1, que nada mais é 7, que é igual a menos a mais b. Logo, se 7 é igual a isso aqui, isso daqui vai ser igual a 7. Encontrei a minha primeira, que eu vou jogar lá no meu sistema para poder conseguir achar os meus coeficientes a e b. F de 4 é igual a 2. Logo, o meu x vai ser quanto? 4. Quando o meu 2 vai ser quanto? 2. O meu y vai ser quanto? 2. Substituindo na fórmula, f de 4 vai ser igual... Quanto que vale o meu x? 4. 4a mais b. F de 4 é quanto? 2. Logo, eu vou substituir. O valor de f de 4 é 2, que é igual a 4a mais b. 4a mais b vai ser igual a 2. Por quê? 2 não é igual a 4a mais b? 4a mais b vai ser igual a 2 também. Assim, nós formaremos o nosso sistema linear de equação, que está aqui representado. Resolvendo pelo método da substituição que eu resolvi, o que eu fiz? Isolei o valor de b em 2. Nessa equação aqui, eu isolei o valor de b. Isolando o valor de b, eu tenho... Vou colocar b no primeiro membro, que é igual a 2, que já está no segundo membro, menos 4a. O 4a está positivo, passa pra lá negativo. Vou guardar ele aqui, chamei ele de estrela. Agora, o segundo passo, substituindo b igual a 2 menos 4a na primeira equação linear, certo? Eu não saí da segunda, então eu não posso pegar a segunda mais. Agora, eu vou usar a primeira. Temos que, copiando a primeira, copiei a primeira aqui, chegar mais perto. Copiando a primeira, no lugar de b, eu vou substituir isso aqui, ó, 2 menos 4a. No lugar de b, eu substituí 2 menos 4a, que é igual a 7. O restante é tudo da equação. Então, vamos lá. Menos 4a, mais vezes mais, mais 2. Mais vezes menos, menos 4a, que é igual a 7. Próximo passo. Tudo que tem a no primeiro membro, tudo que não tem, vai pro segundo membro. Vamos lá. Ficou menos a menos 4, que é igual a 7 menos 2. Menos a menos 4a é quanto? Menos 5a, que é igual a 7 menos 2 é 5. Multipliquei por menos 1, porque o meu primeiro membro está negativo, então eu preciso multiplicar por menos 1, certo? Multiplicando, ficou 5a, que é igual a menos 5. Isolando o a, a é igual a menos 5 sobre 5, a é igual a menos 1. Eu não encontrei lá o meu valor, o meu valor de b, que era 2 menos 4a. Agora, como eu encontrei o meu valor de a, eu vou substituir naquela equação que eu isolei lá pra encontrar o valor de b, e vou achar o valor de quem? De a, b é igual a 2 menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. b é igual a 2 mais 4, b é igual a 6. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.